Nós há uma, mais ou menos há um mês e meio atrás, né, a gente, esse recurso do piso, né, que veio a complementação para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, foi repassado fundo a fundo para a prefeitura e onde nós, através do doutor Paulo, a doutora Sely, que é nosso procurador, o doutor Elon, a Dael e eu, né, fizemos uma lei que, e essa lei, embasada na lei 14.434 do piso salarial, nós fizemos também regularizando em relação a P&I. No caso, se esse repasse de complementação salarial não vier, né, aí nós não vamos repassar, né. Então, são coisas assim que, que vê na lei, que é, de acordo com a lei 14.434, nós também fizemos a nossa lei, né, que o repasse, ele está legalizado de acordo com o Ministério da Saúde, né. Nós também passamos junto com essa lei, nós passamos o cargo de auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem. Uma vez que na prefeitura de P&I não existia o cargo de técnico de enfermagem. Uma vez também que as atribuições são as mesmas, né, e para os auxiliares de enfermagem, eles vão ter dois anos, né, para fazer o curso, né, técnico e passar para ser técnico. E nós vamos fazer para os concursados, eles já passam a técnico e para os processos seletivos, a gente vai fazer um novo processo seletivo, né. Mas, o repasse, ele foi feito o seguinte, nós temos o Quines, né, que é o Cadastro de Estabelecimentos e de Funcionários, né, das instituições. Veio de acordo com, nós temos uma plataforma que chama InvestSUS, a gente veio, a gente cadastrou todos os nossos funcionários, né, com salário, com o salário base e as vantagens que tem, né. As vantagens que entrou para esse piso foi só vantagens fixas, a variável não entrou e, no caso, aí o salário base e deu, né, o Ministério demorou um pouco a processar esses dados e, a partir de um mês atrás, justamente, dia 22 do mês passado, esse dinheiro, esse recurso foi creditado no fundo, né, e veio por CPF, né, então, nós temos 67, hoje, 67 profissionais, né, e veio, de cada um veio o CPF, né, com o valor de complementação. Teve alguns que não veio, né, porque tinha alguma divergência de Corém, às vezes não pagou Corém, às vezes o cadastro dele ultrapassou a carga horária, tem funcionário que, às vezes, trabalha em dois empregos, no caso, SAMU e Prefeitura, ou SAMU e Santa Casa, ou SAMU e Santa Casa e Prefeitura. Essa carga horária, no início, era de 60 horas, depois passou para 79 horas, hoje é 88 horas. Então, foi muito assim, muita coisa que aconteceu durante esse tempo e nós, assim, o tempo todo nós ficamos trabalhando em prol disso, teve alguns erros, mas erros do Ministério. Uma vez que nós tivemos do dia 1º do 9 até dia 10, para a gente refazer esses erros e mandar essa nova planilha para o Ministério da Saúde, né, e quem não recebeu, disseram que vai receber, referente a mais de julho, agosto e setembro, né, e quem, aí alguns vieram faltando, outros vieram passando, então, assim, tem algumas divergências tranquilas, que, assim, fácil de resolver, mas não nós resolvendo, né, tem quem vai resolver e é o Ministério da Saúde. Deixando claro, como disse o doutor Paulo, esse repasse, ele vai acontecer se o repasse federal acontecer, né, caso contrário, volta ao salário como é pago hoje, né, eu acho que todos saíram satisfeitos, né, a gente fez um complemento da enfermagem, não foi grande, porque já recebia mais ou menos o quase o piso, né, salarial, o técnico, ele foi melhor, porque era um salário pior, né, e também, assim, foi uma base de cálculo, por exemplo, de 4,750, que é um enfermeiro para 44 horas, foi feito um cálculo médio aí, né, porque o nosso é 40 horas e do técnico de enfermagem de 3,325 para 44 horas, a gente fez um cálculo para 40 horas, né, assim como vai acontecer com a Santa Casa, que vai acontecer com o SAMU, que são, e a PAI, que são gestão estadual, né, são gestão dupla, no caso o Estado repassa para eles, né, o nosso foi diferente, que caiu fundo a fundo, o nosso recurso já veio fundo a fundo, né, então foi feito o repasse, eu acho que estão todos felizes, né.